O que é o Ratão? Qual é a história do Ratão? Você tá falando sério? Ratão é um mafioso oriental, assim, chinês, barra japonês, barra coreano. A gente não quis associar a nenhum país, pra não criar uma crise diplomática. O foco principal da história é a descoberta de amizades, né? Como que uma criança passa por algumas situações esdrúxulas na vida dela. Tá se divertindo, Matheus? Sim, e o banho é que eu vou ganhar as classes de graça. Eu queria fazer um filme Onda Boa, pra alegrar as pessoas, que elas se divertissem. Eu não queria fazer nada pra baixo. O Ratão vem atendendo ao nicho de público, que é esse público que curte filmes de diversão, de entretenimento. Filmes de ação, com comédia, sessão da tarde. Volta! Vamos revisar, vamos revisar. O filme não quer emitir uma opinião sobre nada, ele quer te divertir. E acho que é um filme jovem, assim, em questão da... a linguagem é jovem, a linguagem é rápida. Porque o Santiago coloca muitas influências dele no filme. Então acho que isso é um ponto forte. As pessoas se identificam com o Street Fighter, com os Goonies. Os Lótica é chocolate. Foi uma produção que era naturalmente desafiadora pra gente. Era como se concentrasse uma série de fetiches de produção, né? A gente experimentou uma estrutura que não parecia de um curta-metragem, durante esses 16 dias de produção. 16 dias de produção pra um curta é muito. Como se fosse, na verdade, um mini-longa, assim, né? Ele teve toda uma estrutura e tem toda uma trama, cheia de subtramas. Ó, cena do esgoto foi um constrangimento, né? Tipo, você descer com 10, 15 pessoas pra dentro de um esgoto de águas pluviais. Mas tudo bem, são águas pluviais, mas é um esgoto. E o salto do carro, o que que você criou uma expectativa enorme, né? A gente, né, comprou um Opala velho. Era domingo, então o eixão vira eixão do lazer, então tinha um público. E foi bonito, né? Porque depois que o carro caiu, aquele silêncio, né? Existia uma cumplicidade com o público, assim, tipo... E aquele suspense, assim, morreu... E o cara soltando do prédio, enfim, que exigiu que a gente conseguisse, se eu não me engano, foram 4 mil ou 5 mil caixas de papelão. Eu acho que um outro ponto fortíssimo do filme é a trilha sonora. Acho que o Eugênio Matos foi bem dirigido e conseguiu criar o clima que o filme precisava. O mais legal é que a gente, assim, não usou efeitos especiais. Era o dublê pulando da sacada mesmo, era um carro pulando do viaduto mesmo, sabe? O cara caindo na piscina de verdade. E sempre que é possível filmar uma cena, eu prefiro filmar do que botar depois num chroma key. Acho que a direção de arte teve um trabalho fantástico no filme, de criar ambientes. É um trabalho muito minucioso. Você vê que quando constrói ali o covil do Lopan, é um puta de um lugar, né? Acho que as locações do filme são muito boas. Eu acho que o grande barato mesmo do filme é o Goma. Assim, esse garoto foi o filme. Eu tenho que acreditar todo o sucesso do filme a ele, porque encaixou perfeitamente no que a gente queria, sabe? Tanto no perfil físico do garoto gordinho, bochechudo, quanto na personalidade mesmo. Um pouco rebelde e respondão e tal, esperto principalmente. É um garoto muito inteligente. Sem esquecer, é claro, também do Tio. André Deca, assim, um ator super profissional e soube encarnar muito bem o Tio. Bota moral em alguém que anda assim. Ninguém põe moral em nada disso. É, eu não usufrui direito as gostosas da piscina, né? Porque, às vezes, você, na direção de produção, você tem que ficar lá lidando com coisas que te tiram a beleza do set. Vai, Ratão. Acho que isso foi bom. Eu falei, tá aqui, o que você quer? Eu faço? Topo. Qualquer coisa, topo, topo. Aí ela falou, então me ajuda e tal, eu preciso de uma gostosa pra ficar nadando. Eu falei, cara, eu não sou gostosa. A cena que eu mais gosto no filme é aquela em que o Tio vem caminhando junto com o Goma e eles entram no carro, o Goma entra pelo porta-malas e acaba abrindo a porta pro Tio. Isso é um detalhe, muita gente não percebe, mas o Goma abre a porta pro Tio, ele levanta o pino e o Tio entra no carro. Talvez seja a cena mais autobiográfica do filme, porque a minha mãe tinha uma Brasília velha e me levava pro colégio nela. E acontece que a Brasília, ela só abria por dentro. Então ela abria o porta-malas, eu tinha que me enfiar pelo porta-malas, abrir a porta e levantar o pino pra minha mãe poder entrar no carro. E também acho muito massa quando ele pergunta quantos namorados o tio dele já teve. E aí o tio responde, umas duas, porque eles querem quebrar meu recorde, saca? A gente acha isso a cara, o resumo da vida do Santiago, saca? Muita forma!